Oi gente, em homenagem ao dia das mães, eu vim aqui cantar uma música pra minha mãe que eu gosto muito E a minha mãe é uma pessoa muito bombosa E ela me ensinou que é melhor a gente dar do que a gente receber Então essa vai pra ela Mãe, você me faz sentir a vida Mais bela e mais colorida E faz meu mundo bem melhor Oh mãe, não tenho como lhe pagar Só tenho meu amor pra dar E toda dedicação Eu te amo, minha mãe O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu em eterna união O amor será nossa ligação Onde eu estiver estará teu coração Um beijo mãe, te amo